Na próxima sexta-feira, dia 14, às 11 horas da manhã, o técnico Tite divulgará a lista de jogadores que enfrentarão Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho. As duas partidas são válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Atualmente, o Brasil é o líder das eliminatórias sul-americanas. Quando o assunto é convocação, o tema é cercado de polêmicas. Há não muito tempo atrás, os clubes brasileiros comemoravam quando seus atletas eram convocados. Porém, na atualidade, muitas equipes preferem que seus atletas não sejam convocados. Esse fato se comprova, pois os atletas acabam desfalcando suas equipes no período em que estão a serviço da seleção. Por conta, entre outras coisas, do conturbado calendário nacional. Equipes como o Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro já estão preocupados com a nova convocação. Outro fator polêmico que sempre envolve a convocação da seleção brasileira são os nomes que são chamados. Muita contestação por parte da imprensa pelo fato de Tite não renovar a seleção e sempre chamar os mesmos jogadores, chamados por muitos de jogadores de confiança. E você, boleiro? O que espera da convocação da próxima sexta? Deixe seu comentário e seu like. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!